Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo com uma inspiração do que vocês me pediram. Eu não lembro exatamente o nome da menina que pediu, mas ela pediu pra fazer um vídeo falando sobre gordura visceral. Pra quem quer perder gordura visceral, o que que tem que fazer? Então, sua linda, um beijo. Esse vídeo foi sua recomendação. Comentou aqui na comunidade do YouTube. Se você não confere, eu sempre tô postando perguntinhas, enquetes e fotos na comunidade aqui do canal. Você pode estar interagindo comigo por lá que eu sempre tô respondendo. Vamos falar então sobre gordura visceral. Pra você que recebeu aquele laudo médico dizendo assim Olha, você tem gordura no fígado. Ou na sua balança de bioimpedância, você fez uma bioimpedância. Ou a sua nutri falou, olha, você tem gordura visceral. Ou o seu médico mesmo disse que você tem gordura visceral. Ou você foi na frente do espelho, foi apertar a barriga e não aperta, porque a gordura é durinha. Aquela famosa barriguinha de chope, que você não consegue beliscar a gordura. Que ela tá lá dentro, é a gordura visceral. A gordura visceral é a gordura entre os órgãos. Então sim, ela recobre os órgãos ali e isso é bem prejudicial. A gordura visceral, normalmente, ela está boa quando ela fica em torno de 2% até 5%. De 6% a 9% ela tá média pra alta. De 9% a 12% ela tá alta. E de 12% pra cima ela tá muito alta. Então, se o seu teu indício tá muito alta, toma cuidado aí, porque é um risco altíssimo de doença cardiovascular e de algumas outras complicações. Então sim, a gordura visceral tem que estar mais baixa. Qual que é a notícia boa? Normalmente, ela é a primeira que vai embora. Então, é mais fácil você perder gordura visceral do que aquela gordura que tá há mais tempo em forma estocada no corpo. Então, na perna, no braço, na barriga, enfim. A gordura visceral, normalmente, isso não é uma regra, mas ela é a que vai embora primeiro. Mas vamos lá. Então, passo número 1. Por que você teve essa gordura visceral? A gordura visceral, ela tá associada a várias coisas. Porém, um fator bem importante pra estar acumulando essa gordura é o consumo de bebida alcoólica. Então, se você é uma pessoa que consome bebida alcoólica, independente se é destilado, se é cerveja, o que for, pra reduzir gordura visceral é imprescindível que esse consumo seja muito minimizado ou cessado. Então, ou você para de beber completamente por esse período de tratamento, pelo menos. Depois, até pode voltar a consumir bebida alcoólica, mas em quantidade menor. Ou você diminui bastante o seu consumo agora. Como é que você faz isso? Ah, eu sou uma pessoa que consumo 3, 4 latinhas de cerveja por dia. Como é que eu vou fazer? Se você consome 4 latinhas de cerveja por dia, você vai diminuir primeiro pra 2. Aí você vai ficar 1, 2 semanas assim, depois você reduz pra 1. Fica 1, 2 semanas assim, depois você tira durante a semana. Deixa só no final de semana, 1 a 2 latinhas por dia. Essa é uma média que eu tô passando pra vocês, tá? Por quê? Ai, mas não é melhor eu te tirar de uma vez? É. Pra sua saúde, sim. Pra sua cabeça, nem sempre. Porque às vezes você vai sentir muita falta. O álcool é uma coisa viciante. A gente sabe que sim, por mais que... Ai, eu não tenho vício. Mas é uma coisa que a gente tem um hábito de tomar, né? A pessoa que tem hábito de tomar, cria isso como um vínculo. Então, você ir diminuindo aos pouquinhos, normalmente, faz a pessoa ficar mais fiel ao tratamento. Prefiro que a pessoa diminua aos poucos e faça o tratamento todo do que diminua radicalmente e só faça uma semana. Então, bebida alcoólica é um principal fator que aumenta a gordura visceral. E pra você diminuir isso, é sem bebida alcoólica. Porém... Ah, Nutri, mas eu não bebo. Minha gordura visceral vem de outra maneira. Ela vem da gordura que eu tô comendo? Não. A gordura visceral, ela tá mais associada ao consumo exagerado de carboidrato de alto índice glicêmico. Carboidrato branco, simples. O que seria isso? Muita massa, muitos doces, muita comida industrializada, principalmente. O industrializado, ele também é um outro foco. Então, se é o segundo passo que eu posso dar pra você, é cortar industrializados. Como eu falei, se você consome em grande quantidade, faz o negocinho de diminuir aos pouquinhos. Porém, evite ao máximo industrializado. Ah, eu quero comer um mini chicken. Posso, então, comprar um frango, moer e empanar e fritar? Ou fazer o frango milanesa? Com certeza, é um milhão de vezes melhor. Tá? Então, pode até manter os teus hábitos. Tenta fazer o mais caseiro possível. Se você quer manter os teus hábitos, mantém. Mas transforma isso tudo em caseiro. Porque a comida industrializada, no geral, os conservantes, emulsificantes, edulcorantes, estabilizantes... Também aumentam muito a gordura visceral. Então, industrializados fora. Ah, eu não consumo industrializados. Como eu falei, açúcar simples. Então, evita doces simples no geral. Se você for comer um bolo, algum doce, tenta algum doce a base de fruta. Algum bolo que seja com fruta ou integral. Algo do gênero. As massas, tente consumir as integrais. E diminua um pouco esse excesso de carboidrato. Então, ah, eu como cinco fatias de pão de manhã. Com margarina, vamos supor. Então, em vez de comer essas cinco fatias, começa a comer três. E coloca alguma coisa proteica ali em cima. Então, como esse pão com ovo. Como esse pão com patê de atum. Com patê de frango. Vai te saciar também. Porém, você diminuiu a quantidade de carboidrato simples. E aumentou de proteína e de gordura ali. Então, fazer esse tipo de coisa. É óbvio, né? Eu tô dando umas dicas gerais. Mas o ideal seria você consultar um nutricionista. Que ele vai passar exatamente o que você tem que fazer. Isso aqui é só um apanhado geral, assim. Do que eu posso passar de dicas pra vocês. E doces, né? No geral, tentar diminuir o máximo possível. Mas segue a mesma regra. Se você come muito, diminuiu aos pouquinhos. Além disso, existem alguns estudos que a farinha branca. Que é enriquecida com ferro e ácido fólico. O ácido fólico do enriquecimento. Quando ele é consumido em excesso. Ele pode causar estetose hepática. Que seria também um indício de gordura visceral. Então, o que eu indico a vocês? Evitar ao máximo consumir farinha branca. Eu prefiro sempre consumir a farinha integral. Ou substituir por farinha de aveia. Por farinha de arroz. Por fé cola de batata. Alguma outra farinha que não seja enriquecida. Porque pode sim que esse excesso de ferro e ácido fólico da suplementação vai trazer um malefício pra você nesse momento. E por último, mas não menos importante, não é o que você tem que tirar. É o que você tem que colocar. Colocar alimentos integrais. Muitas frutas. Tá? O que eu falei de carboidrato simples é doces. Tá? Não entra fruta. Fruta pode sim ser consumida. Ai, mas fruta tem frutose. Falam que frutose dá estetose hepática, né? Dá gordura visceral. A frutose que é da gordura visceral é do xarope de milho. Que vem na comida industrializada. Que eu falei lá no passo 2 pra você cortar. A frutose da fruta é outra frutose. Então, não é a mesma coisa. O pessoal confunde muito, tá? Então, não tenham medo de tomar suco de fruta e de comer fruta. Óbvio que tudo em excesso faz mal. Então, não vai tomar 5 litros de suco de laranja por dia. Mas você pode sim tomar suco de fruta, principalmente junto de refeição. Sem ter medo dessa frutose, tá? A gente não tem que ter medo da frutose. É a mesma coisa que você me dizer que óleo de cozinha e óleo de carro ou óleo diesel é a mesma coisa. Não é. Os dois chamam óleo, mas são óleos diferentes. Então, a gente não pode classificar todas as frutoses como iguais. A que Deus fez lá da fruta bonita, maravilhosa, você come feliz da vida porque ela é maravilhosa, tá? Então, sem preconceito com essa frutose. Você tem que ter preconceito com a frutose que o ser humano fez. Que pegou lá o milho e transformou em xarope e bota nas comidas tudo. Inclusive, tem na Coca-Cola e nos refrigerantes. Então, evite tomar refrigerante também. Ele entra como os carboidratos simples e os doces lá que a gente falou. Então, inclua fruta, inclua legume, inclua verdura, inclua proteínas boas, inclua gorduras boas. Então, castanhas, babacate, azeite de oliva, oleaginose, toda essa galera legal. Inclua grãos. A gente tá perdendo o hábito de consumir grãos. Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, tudo que for grão que você imagina, triguinho, pode consumir. E aumentar a atividade física. A atividade física, ela é deusa para a cetose hepática e para a gordura visceral. Então, ela vai ajudar muito a diminuir esse índice. Foram essas as dicas. Eu espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Um super beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau! Tchau!